A presidência solicita que os deputados façam seu registro biométrico no terminal, observando se a presidência foi computada. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta, receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Oficio da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável encaminhando resposta ao requerimento 3.143-2023. Em meio do senhor Gustavo Henrique Faria de Araújo, solicitando informações sobre o Plano Estadual de Resíduos Sólidos no Estado. Em meio da senhora Adriana Cristina Araújo, informando sobre uma manifestação realizada dia 13 de dezembro a favor do fim do comércio de animais no Mercado Central, Belo Horizonte. Em meio do senhor Vandir Santos Gomes, manifestando sua insatisfação com a exploração e destruição de áreas verdes, preservação por mineradoras no Estado. Passa a primeira fase do dia e compreende discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeito a apreciação do plenário. Vem à mesa requerimento do deputado Gustavo Santanda, que requer que seja retirado de pauta o PL 2169-2015. Em votação, requerimento. Os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Passa a segunda fase da ordem do dia e compreende discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Projeto de lei 1344-2023, em torno único, de autoria do deputado Ricardo Soares, que declara utilidade pública à Sociedade de Proteção Animal de Passos, conceda ao município de Passos. A relatoria da matéria, o deputado Noraldino opina pela aprovação da forma original. Em discussão, projeto, não há oradores inscritos, encerra essa discussão. Em votação, pelo processo nominal, como voto o deputado Gustavo Santana. Voto sim, senhor presidente. Como voto o deputado Adriano Amarenga. Voto sim, senhor presidente. Também voto sim. Aprovado o projeto. Requerimento 4.632-2023, em torno único, de autoria da Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia, que requer que seja formulado voto de congratulação à Associação dos Municípios do Lago de Furnas, a Lago, pela celebração dos 30 anos de preservação ambiental, os municípios banhados pelo Lago de Furnas. Em votação, requerimentos. Deputados e deputadas que a própria permaneça como se encontra, aprovado. Sobre a mesa, os pareceres de redação final do projeto de lei 3.823-22 e 649-23. Em discussão, pareceres. Não teram quem discutir, inserça a discussão. Em votação, os pareceres de deputados que a própria permaneça como se encontra, aprovado os pareceres. Passa a terceira fase da ordem do dia, e compreende recebimento, discussão e votação de proposições da comissão. Sobre a mesa, requerimento 6.546, deputada Lohana, deputada que subscreve, requer que seja encaminhada ao IEF, pedido de providência para que seja realizado planejamento e direcionamentos esforços para construção de novos centros de triagem e reabilitação de animais silvestres. Requerimento 6.547, 2023. Deputada Lohana, deputada que subscreve, requer que seja encaminhada ao IEF, pedido de informações nos termos abaixo delineados, termo técnico entre IEF e Ministério Público para criação de novo CETRAS no Estado, no município de Lavras, no sul de Minas. Requer informação do andamento da referida à VENSA, bem como encaminhamento, cronograma e planejamento das ações. Requerimento 6.694, 2023. Deputada Ione Pinheira, deputada que subscreve, requer que seja realizada audiência pública no município de Mário Campos para debater os constantes picos de fornecimento de energia no município de Mário Campos. Requerimento 6.717, 2023. Deputado professor Clayton, o deputado que subscreve, requer que seja encaminhado à Secretaria de Meio Ambiente, pedindo informações, contendo o copo integral de todos os processos de licenciamento ambiental, bem como autuações das empresas GUT, FLEUS, empresa de mineração Pau Banco em Pabra. Requerimento de comissão 6.718, 2023. Deputado professor Clayton, deputado que subscreve, requer que seja encaminhada à SEMAD, período de providência, para que seja suspensa temporariamente a tramitação do processo de licenciamento ambiental, GUT, FLEUS e Pabra, para que a Comissão de Meio Ambiente e Mãe Sustentável avalie as denúncias a elas relacionadas ao recebimento nessa comissão. Requerimento 6.722, 2023. A deputada Lohana, deputado que subscreve, requer que seja encaminhada à SEMAD, pedindo de providência que seja apurada denúncias no município de Nova Serrana, possível desvio de lei do Ribeirão, fartura. São esses requerimentos. Em votação, os requerimentos, cada um por sua vez, os deputados e deputadas que aprovam e permaneçam como se encontram, aprovados os requerimentos. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presidência dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavatura da ata e agradece a presidência dos deputados Gustavo Santana e Adriana Alvarenga nesta comissão. Obrigado, senhor. Obrigado. 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 Obrigado.